Tiago 22, obrigado pelo Suprime. Esta foi boa que eu te disse agora? Qual? Que eu andei-te a martelar e... Chatos, pá. Ui, precisas de martelo que eu não fui um fan. Está calado, não inventes. Que estupida. É, ratão. Vai devagar, pá. Opa, uma picareta. Picareta, olha. Não sei, não estás me empurrar, meu? Não, não pode. Então, ratão. Você quer ir a casa por lá isto? Vens para a festa? Por que estás assim? Vinhas comprar fruta? Vinhas comprar fruta? Então aproveito e levas a esta... Ah, pode passar. Menino, pode ir, pode ir. Ah, é verdade, peço desculpa. Pode ir, pode ir. Oh, tu lá também. Menino, pode ir. Ali para ali, para a frente, ali para a frente. Parecem aviões, vou salvar-te os braços. Estou no avião. Pode vir. Pode vir próximo. Se dá, ali com a minha camarada. Só se favores. Minha, vai-te seguir. Pode vir amanhã cá. Pode vir, só o sabor, ali inquestado. Está muita gente a falar comigo ao mesmo tempo. Me encostas-te ali. Pode prosseguir, homem. Já vão ter. Boa festa. Agora, encostas-te ali. Afirmativo, até que gostar. Ah, não, então não bom. Foda-se, podia que isso é cago. Oh, Vanessa. Eu não sou um avião, mas se quiser tu leves-te ao céu. Levas, levas. Cais em despiste. Não é. Só se for nessas curvas todas boas. É. Persiga. Não é. O que é? Olá, minha donzelinha. Porra-nos. Tiravo, seras-te gostosas. Lá vai, pia. Ah, ah. Não podemos estar ali. Não faz. Pode vir, pode vir. Ali, ali o... O Cris. Olha, não dá para... Não dá para estar lá dentro. O Marcelo é que não tem porta. Por que dá a geneira estar lá dentro? Ah, não podemos, então. Não. Até vamos embora. Não dá, não dá para estar lá dentro. Não dá, não dá para estar lá dentro. Não dá, não dá para estar lá dentro. Pois. Calma, é que não é foda-se. Deixa estar, deixa estar. Também não podemos estar lá. Pois, não dá. Tá a dar aquela. Empina este rabo. Lá vai, gostosa. Não é nada, não é. Não é arma. Com licença. Não é arma, é isto. Como é que é? É um martelo. O martelo do Cris não funciona. Tem que ter um acessório. Ah! Para mim, vou-lhe tirar o martelo. Isso é caro. Mas para que eu busquei depois do outro meu. Por que é que ao outro senhor não tiraram e a mim tiraram? Que ela tinha cortes? Tiraram a todos. Não, não tiraram. Não tiramos, sim, senhora. Olha que caixa estúpida, pá. Ele tem que ter uma limpeza ao suco. Está a tempo a dar-lhe. Está a tempo contra mim. Lá se vai a minha subsidia de férias nesse material. Eu vou servir o objeto portátil. Ele vai a multa, não pode andar com essas coisas. Não. Então como é que eu monto os móveis do IKA? Afeita a barreira, afeita a barreira. Tem que ter um corte. Chama-me que eu monto os móveis e depois monto a ti. Como é que está o Mambo? Oh, é de si, Black. Estou aqui, Rebeca. Cartão de cidadão. Oh, espera aí. Olha, foi por um amigo meu hoje cheio da cidade. O Lopes Sáceres. Boa festa. E ele deu-me tudo o que ele tinha. Está a revistar. E agora? Não dá nada. Ah, se quiser eu tenho... Deixa lá. A faca foi-te confiscada. Depois tens que... Como é que é? Agora que ficaste sem martelo, dá para ti montar e depois eu ajuto nos móveis? Estava aqui. Eu sei, eu sei. Estava aqui a ouvir música. Ahn. Agora que ficaste sem martelo, dá para ir lá a tua cara de montar e depois montamos os móveis? Não, mas podes-me comprar um martelo, já que o teu não funfa. Não funfa não, ainda não sabes? Queres ver se funfa? Foi a Rebeca que disse. Não podes ouvir o que os outros dizem. É que agora nem festa nem martelo. Como é que eu monto os móveis agora? E o teu não funciona? Ai, não funciona. O meu martelo é outra coisa, não é móveis. Compras móveis. Tens isto aqui de grata, olha, olha, pera aí. Mas isso é pequeno, não dá. Toma. Isso é pequeno, não dá para isso. Espera aí, eu acho que tem aqui meus binóculos, deixa a ver. Sabias que eu sou polícia? A favor de superar o balão imediatamente. Espera aí. Ui, espera aí. Deixa a ver. Deixa a ver, não consigo. Não tem nada. Onde é que está? Sabes porquê que não vês nada? Porquê não tirei os boxers, ó burra? Diz lá. Tu... Tu... Tu deves ter sido daquelas crianças. Hum, diz lá. Diz lá. Não, não vou dizer nada, não vou dizer nada. Não vou, não vou. Olha! Hum. Vamos dar uma volta então, já que não podemos virar a festa. Está lá, está a dar aquela. E não se vando em pines e rabo, lá vai gostosa. Não é assim. Tu vais a discotecas? Bom. A quais? A discoteca Lençol. Eu e tu debaixo dele? Não gosto. Depois ficas tu por cima. Ficas por cima do... Não tens pulmão também? Sabe lá o que tem. Nem martelo, nem pulmão. Tenho, tenho, tenho. Pulmão é o que não me falta. Estou a ver, estou. O que foi que a Rebeca disse? Mas que Rebeca? Que Rebeca? Diz-me que Rebeca? Ah? Que Rebeca? Ah, Rebeca. Oh, tu... Tu cresce para a vida e não te faz o que os outros dizem. Anda, tora! Tora não, Vanessa. Primeiro te quiseres provas do produto. E depois comentas. É, e mas depois não dá para devolver? Não me precisas devolver. Não, mas depois imagina... Não, não, não. Isso não vai acontecer. Não te preocupes. Nunca aconteceu. Então, não. Não é o que eu ouvi dizer. Prontos. Mas eu sei que se eu olho o que eu te digo. Nunca aconteceu. Já viste o livro de reclamações da cidade? Ai, eu ia já lá fazer uma reclamação. Estou perdido. Não, estava lá. Está garrão? Pinta o mais pequeno da cidade. Cristas, cristas mamus, micropintos. Ai que engraçada aquela que é engraçada palhaçinha. Acho que eles vão fazer lá uma vaquinha para fazer-lhes naquelas operações. Então, deste ataque eu levo-te já lá, já quero uma vaquinha, eu levo-os a uma vacona, anda. Levas, levas. Anda. Eu vou parar, desculpa. Também não tem desculpa. Então, olha, olha lá. O meu pai quando chegar hoje à venda dele vai ficar todo contente. Porquê? Porque fugi-lhe uma vaca e eu a encontrei. Ai que camelo. Encontrei-lhe, não tem mais conversa contigo. Não, 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 não inventes, não inventes. Essa valia a pena. Eu não te chamei nomes, talvez tinhas a pila. Mas não interessa, mas eu lembrei-me desta. Então, mas eu não te insultei. Eu também não te insultei. Porque é que eu não te posso chamar este animal, mas se calhar posso te chamar tipo... Girafa, ou qualquer coisa assim. Girafa? Porque... Sei lá, é outro animal fofinho. Né? Se quiseres também podes me chamar cavalo. Pois, mas os cavalos também tem uma coisa que tu não tens. O quê? Um brida. O cérebro. Também me chamas camelo. Mentira. Verdade. E tu deves vindo da Índia, sabes porquê? Hum. Tu és uma daquelas sagradas. Oh, meu amigo. Tu, tu, tu tens muito, tu és muito engraçadinha. Gosto. Gostas, gostas, ainda não viste que foi nada. Oh, ainda... Eu não tenho muito tempo para te conhecer aqui pela cidade. Vou só comprar aqui um kit. Eu tenho. Queres um? Não, eu vou comprar. Tens mais dinheiro que eu. É. Olha lá, mas tu és maluca. Tô maluca. Tu, tu, bate com o teu meu carro. Epá, fui de cima. Então deixaste-nos sozinhas. E o que é que tenho? Vocês não ficaram na vossa vida? Mas porquê que estás assim tão agressiva? Eu pensava que era a nossa vida. O quê? Ah, que duas? Oh, porra. Duas nada, uma. Olha, também é assim. Não tem que grande coisa. Estou-vos avisar que isto é pequeno. Oh, mais uma. Está calada. Está calada. Fala-te. Porquê que tu falaste? Está calada. Porquê? Porquê? Quem é que é? Porquê? Porquê? Está calada. Porquê que tu falaste? Cala-te. Estarregaste tudo. Estarregaste tudo. Cala-te. Ah, espera aí. Deixa eu falar com elas. Ok, vou deixar falar com elas. Fala com elas. Matas, matas, matas. Atacas comigo, não estava de atacar a mim. Vá lá. Eu gosto muito mais de ti. Anda. Espera aí, espera aí. Encosta aí, ó. Encosta aí, ó. Anda lá, fala aqui, fala aqui. Fala aqui na cara então, opa. Oh meninas. Diz. Olha, vocês também não perdem grande coisa, que isto não dá para o estrago. Já percebemos, já percebemos pelo que disse. Ataca, 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 ataca. Manda uma das suas, manda uma das suas. Não, contra mim não. Taca lá, contra elas. Ele também me tocou. Defende-me, defende-me. Ataca-as elas. Não sementei, mas eu ouvi dizer. Sabe que isto rumo a corra? Ah, foi. Eu ouvi dizer. Olha, esta já cavalgou aqui nos bancos de trás do meu Porsche. Sabem que eles é muita paga, pouca uva? Pois. Isto é normal. Quem tem esta letra toda... Então, Matilde, já foste ter que os teus gachos todos? Os gachos todos? Ya. Olha. Olha, Matilde, sabe o que é que tu és? O que? És como aquelas roletas do casino. Sempre a rodar. Sempre a rodar. E tu? E eu? Eu sou o Mambo. Tu és tipo o Euro Milhoes. Exatamente. Sou como o Euro Milhoes. Todos querem, mas ninguém pega. Boa, boa. Foi boa esta, não foi? Esta foi boa, não foi? Foi, foi. Foi, foi. Ai, pois, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Todos querem, mas ninguém que cava hoje, né? Como eu era a Milhões. Esta, Matilde, pensa que tem pesada para mim. Ela espeta-se contra tudo. Espeta-se contra tudo? Espeta-se. Olha para o retrovisor. Que estouro, mano! Oh! Oh! Temos dois parches! Tom. Estás ouvindo? Estou. Estás bem. Estás aqui uma coisa. Espera aí. Estás aqui uma coisa no casaco. Não te mexas. Não te mexas que é uma aranha. Espera aí. Uma aranha? Ya, ya. Não te mexas. Vira-te aí. Vira-te aí. Não, não, não. Eita, mam? Anda cá, tens de uma aranha. Está quieta. Não te mexas. Ok, não me mexas. Vira-te. Vira-te costas. Costa. Ela vai-me alesmar. Olha aí. Quem é daquelas grandes? Parece uma tarantula. É das grandes? Tchau, mam. Preciso de ajuda para fazer xixi. Precisa que segura. Aquela é pequena, vira para baixo e ele mina as calças. O que estás a fazer aí? Está a portar o dedo no cu. Ai, que eu sou tão engraçada. Ai, que eu sou tão engraçada. Oh, tu não sabes que o ponto G dos homens, só se coisares o coisinho é que coisa? Tô tudo bem, homem. Tá tudo, eu tô mal, é mais ou menos. Eu tinha um colete fortalecido da polícia, foi a minha sorte. Pois, pois, eu tenho que ir ao hospital assim, um instante. Tu és tão engraçada? Eu já vou, já aí vem um amigo meu. Não, vais dar uma voltinha connosco. Anda, pega ele Rita. Não é preciso, já aí vem. Oh, Matilde! Não queres? Diz. Tu és como o Pingo Doce, está bem pagado tão pouco. Oh, já disseste isso à outra. Nana disse. Já, já. É essa que está aí dentro do carro? É a minha amiga nova. Essa não. Essa não. Eu disse que eu estava de mal. Vamos respeitar as mulheres. É isso mesmo. Garmo Power. Eu que escoito. Anda! Vanessa! Anda! Eu não sou um carro. Anda, Vanessa! Oi! Vanessa! Olha lá que eu estou contigo, olha lá que eu estou contigo. Não tenho que usar, não tenho que usar. Anda, anda, Matilde. Você fica sem porta. Mas é para a festa. Mas é para a festa, que caralho. Eu não tenho que usar. 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 Eu tenho que usar. E agora? Tens algum kit? Tenho. Peraí, anda cá. Mas eu não sei usar, eu não faço essas metálicas. É só usar. Anda cá. Isto é só... Isto é mesmo... Isto, isto, isto. Vou desajar com o ar dele no focinho. Isto, isto, isto. Isto, isto, isto. Isto, isto, isto. Isto, isto, isto. Tem que ser... Melhor. Eu sei. Não abriu. Eu sei que não abriu. Era o kit. Pronto. Onde está o teu amigo? Esta gaja pensa que me pode comer à vontade. Leva-a com cada uma. Que agora nem se apercebeu. Ui. Eu sei, Drones. Mas já está a usar. Quer ir para a festa? Coitada da Matilde. Será que vai estar muito barulho? Eu acho que vai estar com uma bocado. Depois tem aquelas músicas. Pois. Exatamente. Por isso é que não pode. Então... Tu és polícia, não és? Sou. Não tenho uma ideia. Mas tu és polícia não pode ser. Diz-me qual é a ideia. Diz-me qual é a ideia. Não pode. Eles dois trataram-me muito mal. Diz-me. Hã? Diz-me. Olha, eu ainda não faço nada. Não, não. Era para irmos... Fazermos termos. Mandar. 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 Dá, dá. Dá. Vais-te despedir? Se tu ficasse com a minha namorada, eu despedia-me por ti. Então despede-te. Mas primeiro tenho que te conhecer para ir durante uma semana. Não, tu a brincar. Eu prefiro cairmos na polícia, que é para te cholar o dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro nenhum. Mas o salário dá para ir comprar umas quantas, parecido. Ai, dá, dá. Ai, dá, dá. Pois. Pois. Rebeca! Era menti. Serdão, como é que é? Vai prosseguir? Oh, Rebeca. Só vim falar com a Rebeca. Precisa de ajuda. Sim Rebeca. Pode vir aqui ao meu vidro. Olha, eu recebo que nós saímos. Carlinhos buscaram o senhor de polícia. Valeu, como estamos? O carro não fica segura. Ok Rebeca, dá ali. Acosta ali à barreira se achar. Pode-se investir ali e prosseguir lá para dentro. Até já voltado. Ah, Rebeca. Falta preciso. O que é que tu tens a dizer da minha pessoa? Eu lhe agradeci. Hoje são 25 mil. Pronto. Mas é... 25 mil. Quero agora uma conta. Diz-diz-diz. Ontem, ontem. Agora. Rebeca. Eu quero dar uma volta no carro. Ah, vamos falar assim para quem? Estás tão bonito hoje. Ah, Rebeca. Ah, Rebeca. Nossa, não me tenho na escola. Iiiiiiiiiiii. O quê? É o quê? É o quê? É o que estás a ouvir? Mas estás a falar para quem? Eu chamo primaço toda a gente. Tu chamas de primaço, mas tu chamas para essa toda a gente, sabe porquê? Porquê? Tu chamas de primaço, mas tu queres levar coelho do aço. Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Onde é que te desencantaste dessa? Olha, tens que ir a usar esse casaco. Foi da baneta. Foi. Pois foi. Por causa das moscas, como o senhor, a gente já tinha dito. Oh, chefe, mas esse casaco está quase tão roto como você. Não é para nada. Pois está, está. Desculpe ser eu a dizer. O meu bolso é que está roto, meu casaco. Desculpe ser eu a dizer. Boa, Vanessa. É por isso que eu gosto tanto de ti. Agora que apareceu mais gente, não. Onde estamos, Daniel? Tudo bem. Ah, Rebeca, tipo, já nos conhecemos há muito tempo, sabes? E eu prometo que sim, eu prometo que sim. E sabes que quando prometo uma coisa é feita. Por isso, o que é que tens a dizer de mim? Tu és tão gato, a sério. Hoje estás... E cheiras tão bem, foda-se. Tu és tão escuro. Oh, Rebeca, sabes o que é que lhe disseram? Eu consigo. Sempre que tu chegas perto, eu fico com os calores, a sério. Eu juro que se ninguém te apanhar, eu vou querer namorar contigo todos os dias da minha vida. Ah, que ficou com ciúmes. Ah, olha lá, passa a sua coisa. Ah, vai vir aqui. Ali tem as três minhas graças. Meu Deus dos mil euros. Ah, olha lá. A água é vã-te embora, eu não acredito. Eu não quero que ela fosse embora. Passa aí aqui ó. Então, Vanessa. Ah, então estava a deixar de haver se pintavas. Não, mas o que eu quero pintar é ti. Quando fizeres operação. Então, anda que eu faço, anda. Bota então. Ah, anda, 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 anda. Mano, tens de perguntar a ela se é preciso de operação então, é esta que eu já marchei. Já? Já. Oh Vanessa! Olha, ouviste? Viste? Então vais ter filhos que vão parecer Smurfs. Avatares. Se for contigo vão ser muito lindos, por isso pensa bem. Um avatar com um cristo, já viste? Um cristo azul. Ai, caralho. Nunca vais ser suficiente para o Mambo. Oh filha, eu nem preciso tentar. Eu nem preciso tentar filha. Ai tu achas isso? Nem preciso tentar. Mas eu não entendo, percebes? O problema é que eu não dou tryharder. A cena é essa. Não, 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 não. 2 por 1000. Ele é muito forte. Olha, estás aqui. Olha, pode sair daqui um bocadinho, por favor? Posso filha, é tudo teu? Não vou desembarrá-la, não vou desembarrá-la! Não vou desembarrá-la, não vou desembarrá-la! Isso. Faça favor de prosseguir, Sashiva. Ela é mesmo nervosa! Mas ela acha que te está indo à mão, Sashiva! Pois acha! Não entendo que eu só estou a ilusá-la para fazer os filmes às outras. Não sei, Sashiva. Se vai. Continuação. Ali, ó. Olha aqui a ver. Sashiva. Oh cavalo! Anda! Para a próxima ficas sem dentes, estou-te a avisar. É grossa. Por quê? Olha, olha. Sabe porquê que ainda tenho que diz que a minha coisa é pequena? Hum. Porque tu tinhas dentes na... Aham. Olha, mas gostaste ali da minha resposta? Gostei. Tu foste muito da forma. Foda-se. Tu não pode ser assim. Ah, pois. Então, está ali. É, 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 é. Parece um avatar. Viste ela fazer-se a mim? Lá para o avatar. Está tudo. Como estamos? Aquelas calças à boca de sino. Olha, olha. Viste ela fazer-se a mim de uma maneira tipo fora do normal? Ya, ya, ya. Tipo, eu não. Tipo, não te quero, entende? Devia ser aquelas calças. Ya, tipo, eu não te quero, entende? Eu só quero essa beleza toda. Hum. Ya, tipo, é só assim, entende? Isso é o que queria, tipo, a ti. Também tudo. Estás enamorada aqui? Tenho enamorada. Ui, Jesus. O que vai ser hoje o dia? É hoje! Olha, isto é o que está a fumar um bocado. Não queria ser outros ativos. É, tu que tens de fumar pelo capó. É muita lambra. Tens a tapa aberta. É, é. Não sei naquela altura do mês. Tens. Olha lá, eu chego para você das duas. O que? Eu chego para as duas. Chegas, chegas. Como é que se chamam? A tua amiga, como é que se chama? Nem para a Mónica, chegas. Olha lá, estás louca que estás para aí viver. Olha lá, olha lá. É preciso... É preciso comprar aqui uma lâmpada. Olha lá. Olha lá. Espera aí. Anda cá. Anda cá. Anda. Anda cá. Olha se não é ela, argoleta. Anda. Eu não falo contigo. Acabais de falar, ô tonta. Entra, entra. Para dentro. Claro que é sempre para dentro. Manda uma ideia. Manda uma ideia. Manda uma ideia. fora do balcão. Está uma rapariga e um homem como a Cris está aqui sobretudo. Oh pai, está do homem como a Cris e se mata de tudo. Não, não, não. Diga-lhe a mesma urgente. É um assunto que só ele é que percebe aqui dos médicos. Ou ele é o que percebe mais. Ah, já sei qual é a piada que ela vai mandar. Já, já, já. Não, não sabes nada. Ah, já sei qual é. Pô, já sei. Já, já. Não quero essa piada. Já, já, já. Olha, juro que não é nada de mal. Não é. Vou falar com o Jorge. Já sei qual é. Então se te for nada de mal, tens que prometer que... Que eu depois quando pedi uma coisa, tu vais fazê-la. Está bem, anda cá. Prometes? Anda cá. Prometes? Anda. Diz palavra do ursinho. Anda então. Anda carago. Oh uff. Tu és pesado. Vou pegar em ti antes. Só diz das negras. Ela vai mandar essa. Vai mandar uma piada dessa. Já sei. Já estou mesmo a ver o filme. Mas diga-lhe que é mesmo urgente, que não é nada disso, de cantar. Mas neste momento... Neste momento ele está no local de um... Vai no caralho. Não dá para ir para a festa. Estão lá as músicas para o privado. Neste momento ele está num local de... Está na festa, não está? Vou aí. Negativo, negativo. Está no local da PSP. Negativo, não está. Não está nada, autorra. Ah, ele está a chegar. Está a chegar aqui? Ah pá, deram-me uma oferta. Portanto, se quiseres dar uma volta de águia com ele... Podem ir. Que é a oferta que deram. Oh Cristos. Que é? Tu com essa Cristos e com essa roupa... Apareces o chave do Kian? Deixa lá o senhor mamu então. O cara já está no chave. Sabes o que é que apareces? O carro já apareceu mamu. Já, já compraste? Não, ainda não apareceu lá. Já fui lá, mas não apareceu. Ah, não apareceu. Por si tinha dito que tinha aparecido. Olha, se quiseres dar uma volta de águia... Está o homem certo. Não posso, não posso. Estás ouvir o Flapati? Fala mais alto. Estás jogando zebra? Estás jogando zebra? Estás jogando zebra? Estás jogando zebra? Sabes porquê? Como é que ele se chama esse homem? É o Cristas. Sou mambo. É o mambo da PSP. É o Cristas e ele vai ter um filho avatar. Uma crista. Azul. Se fosse contigo, sabes o que é que eu tinha? Tinhas um avião. Um vigelo. Tinha um bezerro. Um bezerrinho. Tinha um bezerrinho. Tinha um bezerrinho. Tinha um bezerrinho. Eu tinha um cachorrinho. É de mesma introdução. E que dares desde águia a 657, não? Olha, mas o Jorge não vem para não. O Jorge está aqui. Só estou aqui, mas... Não é este Jorge? Eu não sou Jorge. Também não. Oh! Como tens? Uma piada vou-vos dizer. Anda, na leagues. Já. Vai andando. Anda, torra. Vai me aparente, opa. Vai me aparente, já! Ele está chegada. Ele está chegada. Ele está chegada. É que é urgente. 10, 8, 9. Olha, está aqui uma raparinha. Quero falar contigo.